No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Vamos lá que temos informações importantes nesse vídeo, é muito valioso. Já deixa o teu likezão e te inscreve no canal para não perder nada. Vai ter muita coisa ainda aqui nesse canal, beleza? Rapaziada, Rames Rodrigues e Diego Costa, temos que falar sobre eles. Entrou na mira o Rames e Diego Costa está voltando. Mas antes eu quero dar um super recado aí para vocês da cena Sportbet. Rapaziada, parceria aqui com o canal no tag. Vai lá, entra no site e te cadastra que tu já vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. Vamos lá, vamos entrar, vamos se cadastrar bastante aí na cena que tu não vai te arrepender. E lembrando, faz tua fézinha, tem jogo do Grêmio amanhã contra o Vasco. Entra lá, a odd está muito boa, tu pode ganhar uma graninha. Então, tu colocando aí o seu dinheiro, o primeiro depósito, a cena vai estar dobrando o valor. Colocou 20 reais, tu vai ter 40. Se tu colocar 50, tu vai ter 100. É só tu depositar que eles já vão te dar esse bônus a mais para tu conseguir fazer mais apostas, beleza? Aquela fézinha marota. Rapaziada, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar sobre, primeiramente, o Diego Costa. Tem data para voltar, Diego Costa, finalmente, né rapaziada? Finalmente, Diego Costa tem data para o seu retorno. Já estávamos esperando bastante por isso, o retorno de Diego Costa, que agora está marcado. A data ia ser contra o Vasco, mas ele ainda não conseguiu retornar para essa partida. E vai estar 100% de volta aos gramados no dia 7 de agosto, pelas oitavas da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Então, no dia 7 de agosto, na partida de mata-mata, das oitavas de final. Na verdade, mata-mata sempre é, né? A Copa do Brasil sempre é mata-mata. Mas, nas oitavas de final da Copa do Brasil, já teremos ele. Já teremos o Diego Costa, rapaziada. Exatamente isso. E temos que falar uma outra coisa para vocês, rapaziada. Tem uma outra informação muito importante. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues na mira do Grêmio. Exatamente isso. O Grêmio está sondando o jogador. Exatamente. Rames Rodrigues está na mira do Grêmio. Essa informação lá do portal do Grêmio, que o Grêmio sonda o jogador colombiano. E, olha, cara. Eu vou falar para vocês, tá? Vou falar para vocês. Rames Rodrigues seria um baita de um reforço. Seria um baita de um reforço, rapaziada. Sem dúvidas nenhuma. Rames Rodrigues seria um baita. E está na mira do nosso imortal. É um valor que a gente sabe que não é baixo, né? É um valor que assusta, porque ele foi valorizado após a Copa América. Então, por mais que ele tenha saído do São Paulo, não tenha tido um bom desempenho lá no São Paulo, o Rames Rodrigues ainda assim tem, né, futebol. É um grande jogador. O salário do jogador, que tem 33 anos, está avaliado em mais ou menos 1 milhão e 800 por mês. E ele tem sido sondado por diversos clubes do Brasil. E ele não descarta permanecer no Brasil se tiver uma boa oferta e um bom projeto. A prioridade é a Europa, mas ele não descarta ficar na América do Sul, ficar jogando no Brasil, com um bom projeto e um bom valor, obviamente. É claro, o Grêmio pretende um lateral esquerdo, a gente sabe disso. Mas, tendo a chance de trazer o Rames Rodrigues, um jogador, que a gente sabe, que vem de camisa, tem um grande nome, a gente sabe que ajudaria e muito o nosso imortal, o Grêmio não descarta, então, contratar o jogador. A prioridade do Rames, mais uma vez, é ir para a Europa. Mas, o jogador ainda tem mercado aqui no Brasil e ele aceitaria se tivesse um bom salário com um bom projeto. Dependendo do time e do projeto, beleza? E vamos que vamos, rapaziada. Também a Arena do Grêmio já pode estar retornando, né? Em breve, tá, rapaziada? Ali pelo dia 17 de agosto, poderemos ter um retorno na nossa casa, na Arena do Grêmio. Lembrando que estava previsto para o dia 1º de setembro e está sendo, então, avaliado um retorno antecipado para o dia 17 de agosto. Beleza, rapaziada? Deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo, gostariam de Rames Rodrigues? Sim ou não? Quero saber a tua opinião. Valeu, um forte abraço, falou e fui!